situação difícil dos moradores lá em Santa Rita. Imagina você estar sem água há três meses. Se três dias já é difícil, imagina três meses. A gente fica um dia sem água em casa e já fica doido? Imagina três meses, 90 dias. A gente inclusive já mostrou aqui vários vídeos sobre essa falta de água lá constante em Santa Rita. E agora nós mandamos a repórter Anny Gomes ver de perto a situação. É o agente na comunidade. Nós estamos no Marcos Moura em Santa Rita. E aqui essa é uma realidade constante. Os baldes na porta de casa. E a nossa equipe chegou exatamente na hora que os moradores estavam se reunindo para sair em busca de água. Porque na torneira essa água não existe e não é de agora. Já há meses que essa situação acontece aqui. Na verdade, não só aqui, viu gente? O relato que chegou até a nossa produção é de que em vários pontos de Santa Rita acontece essa falta d'água constante, diária. Mas a situação daqui está beirando o desespero. Eu cheguei, já conversei com alguns moradores e a situação é de calamidade. Porque tem gente aqui que está há 90 dias sem uma gota de água na torneira em casa. Vou dar para vocês uma geral de onde a gente está no Marcos Moura. Tem vários nomes de ruas aqui. O nome dessa rua que a gente está é a rua Marcondes Alves de Vasconcelos. E aí, assim, na conta vem a rua Manuel Lins de Albuquerque. Tem também rua projetada. Vocês estão vendo aí que todas são casas próprias construídas através do financiamento do Minha Casa Minha Vida pela Caixa. Todo mundo aqui paga a prestação da sua casa própria num sonho de realizar a moradia. Mas a verdade é que esse sonho está se tornando um pesadelo porque não tem água na torneira. Na minha casa está oito dias seguidos, sem nenhuma gota na torneira. E há um ano e cinco meses que não chega água na caixa. Então, a gente só chega na torneira baixa e a gente tem que se virar. Tem que usar bomba para poder puxar água para a caixa. Tem que pedir emprestado para o vizinho que tem poço. A maior reclamação de todo mundo aqui é não ter água e a conta chegar. Você vai ver aí agora a imagem de algumas contas que a gente fez, o registro dos moradores daqui. E a própria conta de água da Cajepa atesta que não tem água. Onde o consumo de uma casa com uma família inteira, o mês inteiro, foi de apenas um metro cúbico de água. Mas a conta vem e no valor de R$ 38,00 a partir. Porque aí as contas vão se somando. Revoltados, o pessoal já não está nem pagando mais a conta de água e vai se juntando um mês com o outro. Já tem outro registro aqui de conta de quase R$ 80,00. O senhor está aqui com esses baldes para sair para buscar água. Onde? Olha, essa semana foi que a gente tem um vizinho aqui que ele tinha cavado um poço anterior, só que ele não tinha o material do poço de puxar água. Eu tinha a bomba em casa, estava cavando em outro poço, em outro tempo, mas não pude mais cavar a falta do recurso, dinheiro. Então, eu coloquei a bomba ali no poço dele e ele está substituindo uma águazinha para a gente aqui, um balde para a gente lavar uma roupa, fazer uma comida. É a única solução. Isso ainda é o meio ainda de a gente estar sobrevivendo aqui, porque senão já era para ter pegado os móveis e teve que estar em cima de um caminhão e para o sertão. Porque no sertão está melhor do que aqui? Durante três meses, quem foi faltando água direto, eu sou impertente, passo a noite todinha em uma torneira, botando uma bomba para puxar e não vem. Aí eu resolvi fazer uma baixecinada na rua, está aqui comprovando, de mais de 200 pessoas, que eu não achei as outras palhas, como consegui foi essa. E eu estou comprovando aqui, como nenhuma dessas pessoas tem água. E acontece o seguinte, a conta todo mês chega, todo mês a conta chega. E é obrigado a gente pagar, ainda ameaça a gente de cortar. Agora está em casa, banheiro podre, casa podre, uma casa com a cozinha toda branca. Imagina a situação que está. Quatro dias em seguida, sem pingar um pingo de água para beber. Ainda agora a gente colocou no carro, vamos pegar um multijão de água em Tibiri para beber. E não é a situação, não é só minha não, é de todos que estão aqui. Gente, não é brincadeira não. Será que na casa deles, eles aguentavam ficar um tempo deles todos sem água? As pessoas que têm criança, que trabalham, que têm que fazer comida para coisar. E a situação da Cajepa, a situação desse povo. Será que estão aceitadas? Nós somos escravos deles, não somos escravos deles, não. Nós temos direito de recompensar nosso salário. Como é que nós vamos fazer? Pagando, tirando nosso salário para pagar uma conta que não tem? Nós estamos pagando uma coisa que não tem. Não tem condição um negócio desse. Bom, eu entendo muito a revolta aí dessa dona de casa, que inclusive está tendo a conta para pagar, uma conta que ela tem que pagar por algo que ela não está consumindo, e que ela queria muito consumir. Mas ela não está tendo essa oportunidade. A assessoria de imprensa da Cajepa disse para a gente que equipes já estão em Santa Rita executando uma obra de extensão de 900 metros na rede de distribuição. E segundo a Cajepa, isso é para melhorar o abastecimento do local. Os técnicos também estão buscando identificar e consertar possíveis desvios, irregularidades na rede de distribuição. E que isso venha ocasionando também a falta de água na área. O que eu entendo é que há 90 dias tinha água. O que é que mudou nesses 90 dias que essa água deixou de chegar na torneira? Mas a conta não está deixando de chegar, não. Olha aí a conta de água chegando, está vendo? E que água é essa que está chegando para cobrar a conta, mas não está chegando na torneira para o pessoal usar? É isso que eu não entendo. Como é que ainda vem uma conta de água se não está chegando água? Então isso até para o consumidor, isso é uma afronta, né? Você não está recebendo água em casa, mas a conta está lá. A conta está lá chegando e se você não pagar, seu nome fica sujo. Então assim, Cajepa, por mais que estejam fazendo aí uma obra de extensão, mas o pessoal está precisando de algo para agora, para resolver agora. Eles estão há 90 dias, olha a situação. Imagina só, ter que carregar isso, o quanto que isso não pesa, o quanto que isso não sobrecarrega a saúde das pessoas. Imagina depois de um dia inteiro de trabalho, você ter que carregar balde na cabeça. E ainda contando com a solidariedade de outras pessoas. O que os moradores lá de Santa Rita estão querendo é dignidade. Eles estão pagando e querem aí água em casa. Agora a gente vai falar um pouco sobre o hospital que tem...